Fala rapaziada, aqui é o Fransivo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Mas de começar o vídeo deixa o like e se inscreva aqui no canal, assista o vídeo até o final E compartilha o vídeo para um amigo de vocês, beleza? Ou seja, em grupo, em redes sociais, se vocês quiserem estar me ajudando aí, beleza? E galera, eu quero estar falando uma coisa aqui a vocês também E talvez eu comece a usar encurtador, beleza? Nos vídeos para... Link para download Porque eu preciso muito comprar o computador aqui para me estar gravando um vídeo para vocês, beleza? Porque se eu só ficar gravando um vídeo no celular e enche muita memória galera, vocês não estão ligados, velho Então, hoje eu trago aqui BNG Drive Android É, meio que não é o BNG Drive Como se fosse uma cópia galera, que eu acabei achando na Play Store, beleza? Então o download dessa cópia vai estar aí na descrição, beleza? Não sei se é bem uma cópia, porque o jogo tem aqueles testes que o BNG Drive tem E tem um carro só galera, essa cópia aqui ainda está em desenvolvimento, podemos dizer assim, beleza? Tem um color 1 aqui ó, que é da capotinha lá em cima, eu vou deixar o que tá E tem um color 2 aqui, que é o... de mexer na cor do carro aqui ó Mas não vou mexer nisso também não E galera, é... para iniciar o jogo aqui, você clica aqui em cima, let's go Deixa eu ver, tá carregando, tá carregando Aqui galera ó, o jogo tem aqueles testes básicos lá ó, que o BNG Drive tem ó Muito top E aqui se eu não me engano galera, ó, tem como dar respawn aqui ó Aqui tem como... como é? É que eu esqueci o que é isso aqui, velho Como é? Como é? Como é? Como é? Aqui galera, achei, achei Aqui a pessoa, tipo que dá respawn em outro carro, em NPC, sei lá como é que fala isso aí Então bora eu estar fazendo um teste aqui, para ver se o carro é forte, para ver se tem física realista, beleza? E lembrando vocês que o download vai ter na descrição, encurtado, beleza? Não sei se eu vou encurtar o link, mas talvez curte galera Aí eu... talvez eu acabe até ensinando a vocês lá no grupo do canal como baixar, beleza? Para quem for interessado em baixar E ó galera Dá uma aceleradinha aqui Pula Será que essa é física realista mesmo? Vamos bater aqui Eita galera Arrancou até a tampa do... do... do porta-malas aqui Arrancou o para-choque, arrancou o farol Bora dar outra batidinha aqui, para ver Bater aqui de novo Ih, bateu Eita caraca Arrancou o porta agora galera É, não é lá aquelas coisas, mas pelo menos o carro quebra, né velho Aqui tem um simulador aí que nem quebra, não arranca a porta, não arranca nada Bater no carro aqui Tá pega, não quebrou nada, mas quebrou o carro de lá Bora... pegar uma alta velocidade e bora pular lá atrás 60 por hora já, bora lá Espero que na próxima atualização desse jogo aqui venha mais carros Que aí o jogo vai ficar mais da hora Ih, tá pega Tá pega galera Caraca, gostei muito velho Tava testando esse jogo, mas ontem eu não testei ele direito Vamos dar outra pulada Vou mais lá para trás e vou pular de novo para ver É que meio sem outros carros fica meio chatinho Mas quem sabe o desenvolvedor adicione, né 360 de Vaz Acho que se eu não me engano o nome desse carro aqui é um Vaz galera Quem já jogou o motor depois vai saber do que eu estou falando Vira aqui Bora correndo agora galera Faz bagaçar esse carro mesmo Será esse carro pega fogo? Vamos fazer esse teste Vamos ver, vamos ver 70 por hora Pega 80, 80 Pega 90, 90 Boa! É, só fez cair de pé mesmo dessa vez Eu pensei que ia voar de novo Esbagação quase todo Tá saindo fumaça do motor já Vamos virar aqui Virar ali na frente, na real, né Estrada de terra Puxa o freio de mão Tá, pega É 360 Se eu bater aqui, o que é que acontece? Será se quebra? É, não Olha a fumaça galera Que tá saindo do carro, velho Você tá dando 360 aqui no carro Pra ver como ficou Olha isso galera Arrancou as quatro portas O motor tá saindo Fumaça Vem aqui uma coisa Olha lá galera Eu acabei descobrindo isso ontem Se eu não me engano Aí ó galera Que da hora, velho O jogo não é aquela física zona Mas Tem uma física da hora, né E galera Eu vou um buraco ali Bora lá Voltar lá, velho Pra nós ver o que é aquilo ali Bora lá Voltar lá rapidão Bora lá Corre, corre, corre Ah, vamos fazer esse teste aqui depois Eita, pega Que isso? Eita galera Agora já era Aqui já quebrou Aqui já quebrou inteiro Não tem nem mais o que fazer não Vamos dar respawn aqui Aí galera Demos respawn Eu falando errado aqui já Lembrando que o download vai ter na descrição E quem não souber baixar pelo link curtado galera Eu vou estar ensinando lá no meu grupo Tá ligado? Vocês entram lá no meu grupo E Me chamam lá no grupo Perguntam quem é o francível E me chamam no PV Beleza? Que eu vou ensinar a todo mundo Mas galera A suspensão trabalhando Da hora, da hora Quase bem realista, né galera? Não é lá aquelas coisas, mas Então Galera Eu acho que eu vou estar deixando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Lembrando Quem não conseguiu baixar o jogo Pelo link curtado Entra no meu grupo Que tá aí na descrição No grupo do canal, beleza? E me chamam lá no privado Perguntam lá quem é o francível E me chamam no privado Beleza? Que eu vou estar ensinando A todo mundo que não conseguir Baixar pelo link curtado Beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o like Compartilha o vídeo com um amigo E se inscreva no canal Beleza? Então é isso aí Valeu, valeu A todo mundo que assistiu E Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL